Mas toda palavra que sai dos lábios de Deus Dará-lhe outra oportunidade de provar ser o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo! Se joga! Está escrito? Recomendou aos seus anjos o cuidado de ti? E eles te tomaram nas mãos para que não tropeces com o teu pé na pedra? Vocês viram, senhores? Foram testemunhas do que este homem anda fazendo Ele tem subvertido a ordem, ignora César e se auto-intitula o Messias Ele não pode continuar a fazer isso, está errado Realmente as cenas que presenciamos foram muito fortes, fatos jamais vistos Ele devolve pistas aos cegos, cura leprosos e paralíticos Ressuscitou mortos como a filha de Jairo e Lázaro Tudo isso e muito mais, senhores Há muito ele vem nos afrontando E isto não é de bom tom Medidas devem ser tomadas imediatamente Prudência, senhores É hora de sermos prudentes Precisamos de cautela para tomarmos uma decisão Prudência? Cautela por quê? Ora, vejam, senhores Este homem surge do nada Se proclama o Messias Nos afronta E cautela o que você pede? Francamente Se formos cautelosos Seu número de seguidores aumentará Sua popularidade crescerá Temos que detê-lo Exatamente Alguma ideia do que fazer? Temos que ser cautelosos Analisar cada atitude Temos que fazer algo que não permita o crescimento da sua popularidade E nem que saia como herói Um bom plano que precisamos Isso mesmo Um bom plano Ele é esperto Fala bem Entende o povo Sempre está no meio deles Tem que ser algo muito, muito bem pensado Continuemos a segui-lo E fiquemos atentos Ao que diz e ao que faz Qualquer descuido Será nossa oportunidade de detê-lo Onde ela está? Você não consegue esconder seu interesse por ela Não é, irmãs? Estes tão ciúmes Vai te levar à loucura, mulher Salome é para mim, tamo humano É uma filha Mas não é a sua filha Não se esqueça disso Não, pra mim Vou digaçar a minha Bravo Morte-me seus encantos Que te darei o trono da sua mãe Por que eu faria isso? Você não é digno da minha dança e da minha companhia Dança, Salome Não dança para os fracos Para quem não honra o peso da coroa que leva Fraco eu? Um rei fraco sim Você nada fez com aquele maldito Deixe a tua palavra E não poderá voltar atrás Minha filha Dança Sem saber, Herodes me deu a oportunidade certa para minha vingança Dança, a sua melhor dança Herodes não sabe o que lhe aguarda Olha a cara de herói Olha a cara de herói A cabeça de João Batista Numa bandeja de prata Essa imagem fará com que minhas noites Sejam povoadas de pesadelas Nunca mais teremos uma noite de sono Sem que eu sinto o peso da vergonha Temos que encontrar uma forma de prender Quando não estiver em meio à multidão Onde encontraremos Jesus Compreendendo É grande a multidão que o segue E não conseguiríamos ter até a multidão enfurecida Eu posso te entregar a Jesus Não sejas ridículo Tu és um deles Sim Sou E por tal motivo Posso ver muito pouco Só isso que querem pagar para ter em vossas mãos O maior líder que por aqui já apareceu É o que podemos pagar Com esse dinheiro Após ter traído seu mestre Poderá ir para bem longe E tenho certeza que nunca viu tanto de ele Aqui está Agora nos diga Como nos entregará o homem Sou eu A quem buscais A Jesus de Nazaré E já disse que sou eu Se é pois a mim que buscais Deixa que eles possam ir Ainda não sejaram A gente vai pagar A gente vai pagar A gente vai pagar A gente vai pagar E aí Mas se fale bem Por que me interrobas? Em nome do Deus vivo eu te pergunto Tu és o Cristo? O Filho de Deus? Sim, eu sou Quantas mentiras Tu e seus discípulos andaram a pregar Falei publicamente ao mundo Ensinei na sinagoga Em um templo onde se reúnem os judeus E nada falem aos ocultos É o Filho de Deus Ouviram bem o que foi dito? Ele disse é o Filho de Deus Absurdo isso Eu ouvi esse aí dizer Que pode destruir o templo de Deus E reerguê-lo em três dias Eu ouvi Loucura isso? Imaginem, senhores Um templo que foi necessário Séculos para sua construção Ser reerguido em 72 horas O que diz a correr? Porque se fez filho de Deus Diz que é Cristo O Messias Ele diz isso De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti Perdem a tua vida E que eu te condenes E nada dizes Então não sabes que tem o poder Para te crucificar E que tem o poder Para te dar a liberdade Meu Deus Parece tão real O diabo O diabo Deixe de fraqueza Antes Levante-se Deixe-me passar Deixe-me passar Por que eu fazia isso com o meu filho? Não perceberam que estamos tratando o justo Tantos criminosos soltos E vocês matando o inocente Covardes 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 Que esta mulher Não vê que é Maria Mãe de Jesus Pois atire daqui Está atrapalhando nosso percurso E marcado pelo sofrimento e imposto Por esses homens cruéis Que fazem sair da tua face Suor e sangue Vejam 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 Vós que passais Vejam Vejam a marca Do rosto De um homem Que justamente Está sendo levado Para a morte Como se tivesse Cometido um crime Sabe o que fazer? Não és tu, Cristo Pois salva a ti mesmo E salva a nós também Não temes a Deus Deus, quando sofre o mesmo suplício, nós sofremos cachinhos, nossos crimes, mas Ele nada fez. Senhor, lembra-te em mim, quando entrais em teu reino. Em verdade, eu te digo, que ainda hoje estarás comigo para isso. Não salvou a si mesmo? E agora, como vai salvar alguém? Deus meu! Deus meu! Por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos, império o meu espírito. Tudo está consumado. Oh, Jesus, quanto sangue, quanta ferida nessa carne dilacerada. Quanta dor em teu corpo torturado. Quanta miséria nesse rosto escarnecido. Quanto horror no teu cadáver esmaecido. Foi traspassado pelas nossas transgressões e iniquidades. Meu Jesus, tua graça é maior. O teu perdão é o melhor. Tua justiça vai trazer a salvação para todos os povos. Tua justiça vai ter minha lfeira de mim, Jonas. Por que choras? É que tiraram meu senhor E não sei onde o colocaram A quem procuras? Ah Jesus Se foste tu que o tiraste Diz-me onde o puseste E eu o levarei comigo Por que procurais aquele que está vivo entre os mortos? Cristo ressuscitou conforme tinha dito E de ter com vossas irmãos E dizer-lhes que Jesus subirá glorioso para o seu pai Jesus vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive Ele é um dos mortos Jesus vive Ele é um dos mortos 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 Ele é um dos mortos